Ao segundo dia oficial de campanha, António Costa passou por Chaves, onde foi recebido em apoteose pelos militantes socialistas flavienses, que não quiseram deixar de dar o seu apoio. Afónico, o candidato do PS às eleições legislativas, não conseguiu discursar para os flavienses e, em arruada pela rua de Santo António, foi deixando uma mensagem de esperança. A mensagem que, no vaso, o presidente da Conselhia Socialista fez questão de assinalar. O que quisemos dar foi sinal de que a presença de António Costa em Chaves é um sinal de esperança, mas é também um sinal de confiança, que essa confiança é uma confiança sustentada no contacto, na relação com as pessoas, naquilo que tem sido a mensagem do Partido Socialista e, sobretudo, no feedback que as pessoas têm dado ao Partido Socialista e, em particular, ao Secretário-Geral. E, portanto, a nossa confiança é que essa confiança vai se traduzir numa mudança, segura, numa mudança necessária para Portugal. E o que eu queria dizer foi uma coisa muito simples, que é, nós não podemos agora, neste período pré-eleitoral e pós-eleitoral, esquecer todas as vivências que tivemos durante quatro anos. Portanto, o que nós sentimos foi, durante quatro anos, efetivamente, que nós tivemos um ataque cerrado, um ataque violento às famílias, aos idosos, tivemos um ataque cerrado aos mais carenciados, quase que destruiu-se quase o sistema nacional de saúde, com aumento das taxas moderadoras, dificultando o acesso aos cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, que se acabou com o rendimento com alguns complementos sociais para pessoas mais desfavorecidas, relativamente aos idosos também se acabou com o complemento que tinham e, portanto, o que acontece é que, neste momento, nós vivemos uma situação muito, muito, muito difícil e nós não podemos aceitar que, neste momento, nos venham vender uma realidade, um país que nós não temos. E o que eu desafiei às pessoas foi que, efetivamente, se confrontassem com uma questão muito simples. É se querem continuar na vida dos últimos quatro anos ou se querem uma mudança, se querem, em facto, uma nova política, novas respostas, com um enfoque diferente, em vez de ser um enfoque relativamente à finança e restração, ou se queremos, efetivamente, um enfoque distinto em que, efetivamente, potenciemos, olhamos para as pessoas, para as suas dificuldades e que, naturalmente, tendo atenção relativamente às questões financeiras, mas não sendo esse o centro. Nós não podemos, necessariamente, ainda usar as questões da natureza financeira, mas sim as questões humanas, naturalmente, sob o ponto de vista de sustentabilidade, porque não pode haver respostas se não houver recursos. A menos de duas semanas para as eleições legislativas, a campanha vai andar na rua. Os portugueses escolhem um novo governo no próximo dia, 4 de outubro.